É reconfortante para nós sabermos que vocês estão cientes do que está acontecendo à sua volta, e a sua compreensão sobre esses acontecimentos tende a expandir na medida que avançais para a sua nova realidade. Vocês continuam aparentemente vivendo no mesmo mundo de antes, mas sentem no seu ser que nada está como antes. A sua conexão com os reinos superiores está mais rica e direta pelo fato de estarem mais e mais conectados com o vosso superior. Uma respiração consciente vossa vos coloca diretamente ligados com o que está acontecendo no campo imperceptível aos olhos tridimensionais. Vocês conseguem agora pegar no ar, como se diz, tudo o que tem acontecido ao seu redor, cada movimento de energia, cada alteração da mesma reflete no seu interior. Isso prova que estão cada vez mais conectados com o todo que é. As forças provenientes do Sol central têm deixado o vosso Sol físico muito ativo e isso tem preocupado alguns dos seus cientistas que imediatamente irão trazer a público possibilidades de catástrofes iminentes, sobre isso nós informamos que tal possibilidade não está de acordo com os planos do Criador. Há uma infinidade de seres que estão trabalhando no seu Sol para amenizar os efeitos causados pela sua mudança magnética. Os seus observadores já têm notado há algum tempo as nossas atividades nele e muitos agradecem profundamente em seu interior pela nossa ajuda. Oh, sim queridos, os seus governos, a nível interno, estão subdivididos em grupos que apoiam e que não apoiam a nossa presença e que sabem das nossas intervenções benévolas, nas atividades solares, assim como em quedas de asteroides, esses grupos subdivididos estão ficando cada vez mais separados dentro de suas instituições, cada um está sendo levado definitivamente a fazer as suas escolhas e a decidirem de que lado realmente desejam estar. Há seres infiltrados dentro dessas instituições que trabalham para a Federação Galáctica e que durante muito tempo se mostraram pessoas do lado escuro apenas para conseguirem provas o suficiente das ações dos verdadeiros escuros para poderem levar a público as intenções negativas contra a humanidade dos que pertencem às trevas. Uma das principais informações que sairá a público será sobre as bases militares na Lua em Marte e até mesmo nas Luas de Júpiter, assim como o envio de civis para essas bases em ambos os lugares para trabalharem como escravos em experiências onde os Greys eram os coordenadores. Nós sabemos de todas essas ações a temos intervindo no que nos cabe intervir, por isso tanto solicitamos a força da massa humana, para que possam erguer as suas vibrações e aperceberem-se do que tem se passado em seu mundo desde há muito tempo. Será um choque para muitas pessoas quando forem informadas que muitos dos seus filhos não desapareceram como vítimas de sequestro por dinheiro, mas que foram levadas para servir em experiências da agenda dos escuros. Oh, sim, meus queridos, eu sei que tais informações tendem a chocar algumas pessoas, mas o que estão vendo agora é apenas a poeira que foi jogada para debaixo do tapete começando a sair em breve, vereis o que realmente esteve debaixo do tapete por tanto tempo. Naturalmente na medida que as semanas passem, e logo após o salto na consciência que ireis experimentar, tais informações não irão chocar tanto pelo fato de estarem com as suas vibrações mais elevadas, mas há pessoas que terão de experimentar esse choque para que consigam o salto, é como se estivessem acordando de um pesadelo durante a noite e a sensação de mal-estar logo é substituída pelo alívio de que era apenas um sonho. Bem amados, meus queridos irmãos, nós nunca tivemos a intenção de vos colocar contra os seus governos ocultos, mas gostaríamos que considerassem o que informamos como sendo a verdade que foi negada a vós. Nós pedimos carinhosamente que vibrem em amor e luz com maior intensidade pelos seus governantes, eles têm estado em reuniões constantes para decidirem como e quando irão informá-los abertamente o que tem acontecido nos bastidores. Há uma pressão imensa sobre eles porque o lado escuro está tentando suborná-los na tentativa de manter o poder sobre vós. Se bem que a sua fonte de poder foi confiscada pelos agentes da luz e eles não têm mais nenhum apoio que tinham antes, o do dinheiro. Eles sabem bem que tempo deles acabou, mas ainda tentarão ressurgir das cenzas. Nós salientamos novamente. Isso não será permitido, porque essa não é vontade do povo e o Criador decretou que a Mãe Terra seria a liberta das trevas. Eu sou Saluza de Sirius e há uma variedade de seres que compõem a Federação Galáctica da Luz, ansiosos pelo encontro com a sua família na Terra. Oh, queridos, vocês começaram a ser contatados pelos seus familiares galácticos em nível astral e físico, e em muito pouco tempo, esse será o começo do contato direto, a partir do qual poderemos chegar abertamente na Terra com as nossas naves. Mas, como sabeis, isso levará um certo tempo até que toda a poeira tenha baixado e que possam perceber a nossa chegada. Estejam em paz, estejam na luz. Gabriel, querido Saluza, tenho recebido gentilmente o carinho de milhares de pessoas, e elas sempre me pedem que eu te transmita um caloroso abraço, poderia dar o seu abraço nelas. Saluza, oh sim, é uma honra para mim poder receber todo esse carinho e reconhecimento, se bem que sois-vos os artistas, sois-vos dignos de todos os aplausos e honras. Eu, como representante neste momento da Federação Galáctica, dou o meu abraço em cada um de vocês agora. Fechem os seus olhos, respirem e me chamem, eu estarei presente e abraçá-los. Eu vos amo, a todos. Gabriel, obrigado, querido Saluza. Obrigado.